E aí, pessoal, bom dia, bom dia, bom dia, boa tarde, boa tarde, boa noite, depende da hora que você tá assistindo aí, mas eu tô gravando de manhã, manhã, ensolaradíssima, belíssima, rapaz. Aqui ainda no Parque Nacional de Banff. Hoje nós estaremos partindo aqui desse acampamento e vamos voltar para Calgary. Eu queria fazer mais um videozinho aqui pra conversar com vocês, rapaz, eu tava pensando aqui sobre, aliás, antes de eu falar, quero pedir que você se inscreva aí, se você ainda não é inscrito, dê joinha, comenta, compartilha, isso tudo ajuda muito a aumentar a relevância do canal, entendeu? Enfim, conto com você, tá bom? Eu queria falar um pouquinho, rapaz, sobre um evento que aconteceu com o Gustavo Lima. Inicialmente foi divulgado que teria sido em São Luís no dia 30 de julho, um show que ele fez em São Luís, mas depois constatou-se que não foi. E também, inicialmente, achou-se que era um roubo, porque foi o seguinte, ele desceu do palco, foi pra perto do público, nos shows dele ele sempre faz isso, né? Ele veio pra perto do público. E aí, rapaz, uma pessoa, puxou o cordão dele, rebentou o cordão, as seguranças tudo do lado ali, rapaz, eu fiquei impressionado que as seguranças não agiram, não pegaram a pessoa na hora, enfim. Inicialmente, achou-se que era um roubo simples, né? Alguém aproveitou lá da ocasião e meteu a mão no cordão do cantor, cara. Só que depois foi divulgado que não, que foi uma fã, que naquele afã, até rimou, né? Afã, no afã de dar um abraço no Gustavo Lima, aquela coisa toda, aquele desespero todo, acabou, foi puxando o cordão dele, talvez, sei lá, querendo puxá-lo pra perto dela. Eu fiquei pensando, cara, como é que pode? Porque recentemente nós estivemos em São Luís, aliás, uma semana antes do show dele, nós saímos de São Luís. Desculpa, gente, não vai ser editado, vai com o espirro mesmo. Uma semana antes do show dele, nós saímos de São Luís, eu e a família nobre todinha, saímos de volta pra Calgary, no Canadá. Estou falando aqui pra mostrar o nosso mascote, nosso lindo isque, essa aqui é a Vitória. Vitória, sei, hi! Hi! Então é o seguinte, uma semana antes nós saímos do show, do show, saímos de São Luís e a gente nem sabia que ele ia fazer esse show, porque se nós soubéssemos, a gente teria programado a viagem pra dar tempo de assistir o show dele em São Luís. Dona Rich, vocês que acompanham aí o Instagram dela, ela é fanzaça do cara, entendeu? Eu sou fanzona mesmo de carteirinha do Gustavo Lima, eu também gosto muito das músicas dele, gosto da pessoa que ele parece ser, porque ele vem lá de baixo, sofreu muito e chegou lá com o esforço dele. Eu fico muito feliz com isso, parabéns pra ele pelo sucesso que ele está fazendo, porque ele realmente é bom no que ele faz, ele é inteligente, é um rapaz que merece, sim, estar nesse ponto da carreira dele. Inclusive nós vamos ver o Gustavo Lima em Boston, no dia 2 de outubro, aniversário da Dona Richel. É dia 3 de outubro e a gente está voando de Calgary pra Nova York no dia 1º, aí no dia 2 a gente vai alugar um carro, né, pode chegar lá, lógico, aí no dia 2 a gente vai dirigir para... Vick, this way, there's a car coming. A gente vai dirigir de Nova York pra Boston, uma viagem muito legal, uma estrada muito boa. Aí a gente vai assistir o show dele no dia 2 em Boston, vai visitar algumas coisas lá na cidade de Boston, né, e depois a gente volta no dia 3 pra Nova York e vai comemorar o aniversário de Dona Richel em Nova York e dia 4 a gente volta pra Calgary, essa é a programação. E aí, rapaz, voltando pro show dele, né, essa fã, nessa coisa de dar um abraço a um artista, acaba arrancando o cordão dele e depois ela devolve o cordão pra ele, né, chega lá e devolve. E aí, eu fiquei pensando, rapaz, como é que esse negócio de vida de artista, né, cara, é uma loucura, porque uma coisa dessa de repente ele pode até se machucar. já aconteceu de fã matar o artista, né, o ídolo, porque, sei lá, de uma hora que dá uma loucura, dá uma, né, uma doideira. John Lennon foi morto por um fã, cara, em Nova York. Por sinal, a gente vai dar uma passada lá no edifício Dakota, porque fica bem em frente ao Central Park e nós vamos comemorar o aniversário de Dona Rachel, como eu já disse, em Nova York, no Central Park. A gente vai aproveitar e vai ver lá o edifício Dakota, que foi, né, onde John Lennon foi morto, na calçada do prédio dele. E não é a primeira vez, né, que pessoas famosas são machucadas, são feridas por fãs. E aí, rapaz, eu tava em São Luís, como eu já disse, com a família, a gente teve um dia que a gente saiu pra dar uma volta na litorânea, tomar uma água de coco. Os meninos brincarem, né, uns carrinhos que tinham lá, tinham uns carrinhos de elétricos. O menino entra e ele mesmo dirige. É uma delícia, uma delícia. E, então, o que acontece? A gente, nessa coisa assim, simples, cara, uma coisa bem, bem legal da vida, né, de você curtir, parar na beira-mar, sentar ali no banquinho do local, tomar água de coco, como eu já disse, comer alguma coisa. Enfim, essas coisas simples da vida, cara, esse pessoal não pode fazer. Gustavo Lima, né, Roberto Carlos e outros atores, artistas famosos aí. E eles, eu fico imaginando como é que eles, né, fazem pra fazer essa coisa simples, né, como eu já disse, trivial. O trem passando ali não dá pra ver porque tem muita árvore, passa por trás das árvores ali. Então, essa coisa trivial, cara, de você, sabe, comer um pastelzinho, né, no meio da rua. A gente foi também em São Paulo, quero mandar um abraço grande pro meu amigo, meu xará, Luiz, que a gente chama carinhosamente de Day Tripper. Ele acompanha sempre, ele e Dona Elza. Um abraço, beijo, Dona Elza. Enfim, a gente foi lá em São Paulo e o Day Tripper nos levou. Naquela padaria lá, no Cepan, lá em São Paulo, que é Copan, Cepan, agora me irrita, agora. Agora, vai, dom, dom. E aí, meu filho, você tá procurando aí um lugar pra já soltar o barro? Oxe, não, hein. A gente foi numa padaria lá, rapaz, tradicionalíssima, na cidade de São Paulo. A gente comeu, tomou um café da manhã maravilhoso, comeu um pão lá, umas coxinhas, uns negócios. E muito legal, rapaz. E aí, depois a gente foi num restaurante que tem também lá, Parque São Lucas, um restaurante simples, mas muito bom a comida. Eu gostei bastante. Ele nos levou pra almoçar nesse restaurante. E coisas assim, cara, que eu fico pensando, poxa vida, esse pessoal famoso, eles perdem esse lado da vida, né? Que também é bom, né? Vamos combinar, também é bom você poder parar, pegar uma vontade. E eu fico pensando, cara, até que ponto, né, rapaz, vale você perder a sua liberdade por causa da sua fama? Se eu pudesse conversar com o Gustavo Lima, a minha pergunta pra ele seria só essa. Vale a pena? Não sei, cara, se vale. Não sei. Mas enfim, então, divagando aqui, tô. Eu saí com o nosso mascote aqui, olha só. Que cachorro lindo, pois. Brilha. Tem só seis meses, ainda vai crescer um pouquinho mais. Mas já é um cachorro forte, muito bonito. Então, é... A pergunta que eu faria pro Gustavo Lima seria essa. Vale a pena, Gustavo? Valeu a pena? É que, às vezes, cara, se você não tiver uma cabeça muito no lugar, muitos artistas já piraram, já. Porque essa vida de artista, essa coisa... Inclusive, tem também um lado de... O cara tá no auge da fama, né, e depois ele cai. Ainda bem que o Gustavo Lima, ele... O cara é inteligente, viu? Parabéns pra ele. Ele já montou outros negócios, já diversificou. Outra também, uma artista que eu tava escutando no rádio outro dia. É a Rihanna. Ela... Rihanna, né? Rihanna. Rihanna. Rihanna é outra pessoa que também canta muito bem. Vocês não conhecem ainda, mas vou apresentar pra vocês em breve. A Rihanna, que é a cantora norte-americana. Rihanna, ela já tem um patrimônio de mais de 2 bilhões. Bilhões, com B de bola, gente. De dólares. Muito dinheiro. E, segundo eu falo na matéria, apenas uma pequena parte, se não me engano, 10, 15%, entre 10 e 15% desse patrimônio da Rihanna vem das músicas, né? Vem da atividade artística dela. Porque o grosso mesmo vem da parte de perfume, de roupas, enfim, coisas com a marca dela. E o Gustavo Lima, como eu já disse, ele é muito inteligente. E ele já entendeu isso, né? Que o sucesso, ele pode ser efêmero. Ele pode vir e acabar assim, de uma hora pra outra. Espero que não acontecesse com ele. Espero que ele seja mais aí um Roberto Carlos da vida. Que tá há décadas, né? Aliás, o Roberto Carlos parou de gravar já faz tempo, parou de lançar coisa nova faz tempo. Mas ficou décadas, né? Nas paradas de sucesso. Tenho certeza que se ele gravar alguma coisa hoje, amanhã será sucesso, né? No Brasil. E é isso que eu espero também pra Gustavo Lima. Mas a gente não sabe, né? A gente sabe. O sucesso pode ser muito efêmero. Uma vez, nós estávamos em São Luís, eu e a dona Rachel, uma dessas nossas vidas pra São Luís. E ela estava num shopping lá. O nome do shopping é Shopping São Luís. E lá tem um supermercado. E parado assim, tinha um carro na frente do supermercado. Um carro exposto pra sorteio. Uma coisa assim, um carro desses de luxo. E... E aí, rapaz, estava olhando pra esse carro assim, sentado no banco, olhando com uma cara de... Quem diz assim, ah, se eu pudesse. O Layrton dos teclados. Vicky, Vicky. Não, vá lá. O Layrton dos teclados, pra quem não sabe. Ele é... Ele é aquele que lançou aquela música, Morango do Nordeste, que fez um sucesso estrondoso. Que, né? Foi pro Faustão, saiu na Globo, saiu em tudo quanto é lugar. Fez muito sucesso. Vendeu muito essa música. Fez muito show. Mas, depois, acabou. Nunca mais se ouviu falar. E, como eu falei, a gente estava lá nesse... Nesse... Tá vendo, esse tipo de coisa assim, gente? Isso aqui não tem preço, não. A gente está aqui, ó. Família reunida. Tem muita gente que não entende isso, né, rapaz? Tem muita gente que... Que prefere... Gastar dinheiro com... Mulheres de fora, com aventuras, com coisa... Eu não, bicho. Tá aí, ó. Meu prazer é isso aqui, ó. Eu vim aqui com a minha família. Curtir. Tomar uma cervejinha. Um vinhozinho. E aí... É isso, rapaz. Eu sei que amanhã eu vou partir. Um dia eu vou partir. Não sei quando, né? Mas... Enquanto esse dia não chega, eu estou aproveitando aqui o máximo que eu puder. E a gente vai curtindo aqui. Olha a linda saindo ali. Que mulher maravilhosa. E ela quer mostrar o urso, é? Vem cá, amor. Fala aqui com o pessoal do Acordo Brasil. Estava falando de ti. Vamos lá. Então, gente. Vamos ficando por aqui. Se você gostou, já sabe. Dá joinha. Compartilha esse material. Vem, Vitória. Lá vem a linda, maravilhosa. Olha só, rapaz. E ela é tímida, cara. Não sei como é que a mulher artista dessa é tímida. Olha aí. Cara, vou de me chamar. Que coisa linda, gente. Dá um oi pro pessoal, amor. Ei, garoto. Vai. Você ok? Então, gente. Isso é... Isso é... Você tá bem, Diego? O que foi que aconteceu? Olha aqui. Ei, Whisky. Come here. Come here. Come here. Come here. Olha, o Whisky tá com o menino. Você não viu, não? Que menino? Ei, Whisky. What happened, cara?